Fala galera, beleza? Aqui ó, freio X4 Piston, beleza? Instalado na bike, aí vamos lá, primeiras impressões, tá vendo aqui? Aqui, dois pistões, um, dois, mas deixa eu falar pra vocês uma diferença que ocorre em relação ao freio da Shimano, olha isso aqui, tá vendo o freio aqui? Olha aqui, o tamanho do pistão aqui, da pinça, olha lá, dois menores contra um maior, agora qual será mais eficiente? No meu modo de ver, o mais eficiente seria esse, porque ele pega a área do disco, ele faz certinho a pressão na área do disco, diferente desse aqui, que é um só maior, olha aqui galera, vou botar aqui ó, deu pra notar a diferença? Tem uma diferença, tem uma diferença, né? Outra diferença, vamos lá, MT200, deixa eu focar, conduíte Shimano, original, tem até um modelo dele aqui, beleza? Aqui ó, tem um modelo dele aqui, beleza? Esse daqui, um conduíte, ele é até flexível, o da Shimano é muito mais rígido, vamos lá, manete, esse aqui ele já tá usado galera, manete, muito bem acabado a da Shimano MT200, Essa daqui, e outra coisa, ele não te dá confiança na segurança, na frenagem, ele quando freia, aqui, ele parece que ele freou, mas parece que ele tem essa etapa aqui ó, ele é uma manete meio elástica, Agora eu não sei se é da baixa qualidade do conduíte, ou do próprio conjunto aqui, do pistão que aciona o óleo pra pinça, beleza? Agora qual é a minha ideia? Aproveitar essa pinça dupla aqui, aproveitar esse conduíte de óleo aqui, mas substituir por esse cara aqui ó, Beleza? Shimano Deore M615, que já é outro padrão, esse garoto tá guardado ali em casa, tá ali guardado ali na minha caixa de ferramenta, Está em pleno funcionamento, irei tirá-lo aqui, quando encaixar ele aqui, aproveitar essa manete com aquele pistão lá embaixo, Então, põe aí nos comentários aí, o que vocês acham, e até o freio dianteiro dessa daqui, da minha bike que eu ando, Liga não galera, que ela foi pra trilha, tá? Arrebentou aqui o cabo do shift, sei que eu vou consertar, e o freio dianteiro aqui, esse poderoso aqui, já, a vidx0, beleza? Essa aí é a bike aí do, e essa aqui é uma bikezinha pra andar aí, pra recriação, tá beleza? Mas essa é a experiência, manete, M615 Deore, com pinças, X4 Piston, então vai ser esse garoto aqui, M615, empurrando, aquelas duas pinças lá, beleza? Tamo junto! Galera, sobre o review do freio, é um freio bom, mas, é esse problema aí que eu te falei, ele freia, mas depois da frenagem dele, Ele ainda tem um, é uma manete meio elástica, não sei como é que se fala, diferente desse aqui, esse aqui, ó, apertou, Apertou, ele foi até o limite, ele não vai mais, ó, ele não vai mais, esse aqui apertou, ele prensou a pinça, ele ainda tem um, Entendeu? Não sei se é a baixa qualidade do conduíte, ou se é esse sistema aqui que não é de qualidade, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo aí galera, valeu! Sobre o review aí, tá de parabéns o freio, o freio é muito bom, o freio é bem, mas eu quero mais a eficiência dele, valeu galera, tamo junto!